Deixe o like, se inscreve e compartilha, mas se você não fizer isso, hoje, quando você for dormir, você não estará sozinho na sua cama. E sabe quem vai estar junto com você? O travesseiro e o cobertor. Não, não, ele tem toda a razão. Oh, caraca, nossa cachorro, esse laboratório tá ficando muito legal, mano. Pois é, mano, só tá faltando pendurar esse quadro aí. Ah, você pode fazer isso. Ah, faço assim, me passa o martelo aí. Beleza. Aqui, ó, toma o Marcelo. Beleza, eu vou pregar aqui. Tá, mano, só toma o cuidado para não se machucar com o Marcelo, hein. Cachorro, eu sei me anusar o martelo, tá? Não se preocupa. Agora vamos lá. Ah, Darkas, brincadeira, hein. Você tinha que machucar a mão com o Marcelo, né? Ah não, só pra me atrasar, véi. Tô nervoso. Bom, olha essa notícia, cachorro. Luz verde misteriosa vista no céu da cidade. Nossa, mano, deve ser obra da bolinha misteriosa. Será? Aí, cara, não se preocupa, você vai ficar bem. Ei. Eita, o moço tá passando mal. Espera, Darkas. Mano, o que que é isso? É um zumbi, Darkas. Certo, alguma coisa? Ah, ah. Ei, moço, me empresta aqui. Ah, pode pegar. Ei. Toma, essa é seu zumbi. Ai. Ai. Vai, cachorro, vamos sair daqui. Mano, o que que tá acontecendo? Oh, olha pro céu, Darkas. Eita, mano. Espera. Aquele avião ali não tá baixo demais, não? Eita, eita. Oh, ainda bem que eles são bem devagar, né? Ah, não, mano. Corre, Darkas, corre. Vai, Darkas, sai de portão. Mano, aonde a gente tá? Oh, é o estacionamento das ambulâncias. Ih, mano, e o que que tá acontecendo lá fora, cara? Oh, oh, peraí, é meu celular. Ué, novo aplicativo instalado? Toque para ver? Olha, mano, é a Bolinha Pisteriosa. Ela tem um aplicativo agora. Ela mandou uma mensagem. E o que que tá escrito? Tá escrito assim. A infecção invadiu as cidades. Sobrevivam, descubram a cura e tudo acabará bem. Nossa, mano, é mais uma daquelas aventuras da Bolinha Pisteriosa pra gente passar. Mas aí, cachorro, o que que a gente faz? A gente sobrevive. Aí, tá pronta. Olha o que. É o Pintinho Amarelinho! Calma, cachorro, sou eu. Ah, qual foi, Darkas? Espera aí, você me chamou de Pintinho Amarelinho? Ah, tanto faz, mano. Mas aonde você conseguiu essa roupa? Eu peguei lá em cima. Mas, mano, o que é que você fez aqui? Então, mano, todo apocalipse zumbi precisa de ter um veículo daora, né? Então, eu te apresento a ambos. Mas aí, você consegue dirigir com a mão desse jeito? Ah, eu posso tentar. Ah, eu posso tentar. Ah, eu posso tentar. Ah! 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 Ué, mano, cadê o resto dos zumbis? Olha eles aí. Vai, vamos dar a volta para a rodovia. Não dá, tem pouca gasolina, mano, e é perigoso a encher a pé. Então o que a gente faz? A gente passa por cima. A gente passa por cima.